Ainda falando de eleições, teve início ontem medida em que os eleitores não poderão ser presos ou detidos cinco dias antes do dia das eleições municipais de 2024, que será realizado no próximo domingo, dia 6. A medida valerá até terça-feira, dia 8, 48 horas após o encerramento da eleição. Bem, de acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral, as exceções são para prisão em flagrante delito em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou então por desrespeito a salvo conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que vai verificar a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe numa das três situações citadas, a prisão será relaxada. O mesmo artigo também prevê que os mesários e candidatos não podem ser detidos ou presos salvo em razão de flagrante delito. Bem, o Código de Processo Penal define no artigo 302 o flagrante como quem for surpreendido cometendo um crime, acabou de cometer, perseguido logo após o delito ou encontrado ainda com as provas do crime, por exemplo, com as armas que indiquem a possibilidade dele ter sido o autor.